Música Cara, tu tá vindo de onde? Do Recife Quantos dias de viagem? Dois dias E o que é que tu tá achando dessa mobilização em defesa da democracia? É essencial, devemos lutar, né, porque ela garantia os nossos direitos Principalmente pela democracia, né, que muita gente morreu Muita gente lutou pra que pudéssemos ter o direito de escolher os nossos representantes Roda mundo, roda pião, o tempo rodou Eu acho que nós estamos num crescente, né Quer dizer, aqui o pessoal tá já se concentrando, se preparando pra grande batalha que vai ser domingo Com certeza vai ser uma batalha histórica e aqui nós estamos num aquecimento Num acampamento simples, mas unitário e de luta pra tentarmos não passar o impedimento da presidente Dilma E a senhora acha mesmo que com a saída da Dilma a coisa vai melhorar? A senhora acha que contembe e melhora? Não, não melhora, pra mim é golpe mesmo, né O que a gente espera, eu acredito que uma maioria da população brasileira é que o povo vá à rua Pra que Dilma não saia, afinal foi por voto popular que ela tá na presidência Então é o direito básico é ter democracia, que é o direito de poder lutar pelos direitos e defender-os também, né Por isso é fundamental, sem democracia fica tudo muito mais difícil Eu acho que isso é tudo um pessoal corrupto, né, que quer tirar esse presidente da Câmara que a gente tem, Eduardo Cunha E esse vice nosso que a gente tem, Michel Temer, né, uma organização criminosa Só tem hoje um serviço público eficiente, só se combate hoje a corrupção, por quê? Mesmo ainda com déficit, com déficit, com problema, mas ampliou porque tem um reconhecimento desse governo com os trabalhadores do serviço público E nós não temos nenhuma recordação de UFHC quando nós ficamos oito anos sem reajuste salarial no caso do setor federal Como eu tenho uma filha prestes a entrar na faculdade, eu acho que é a faculdade pra todos Hoje todos têm direito de entrar, coisa que antes não tinha, era muito difícil A juventude sempre esteve nos processos de transformação, sempre presente, né, contra a ditadura militar, pela direta já E a juventude precisa estar nesse espaço hoje também aqui presente, está chegando cada vez mais O espírito de juventude, o nosso espírito, né, pra ser jovem, né, e ter sonhos É que faz a gente encarar a estrada, né, mesmo que a gente passe fome com uma muito pouca mortadela Mas isso faz parte da luta Vou ficar aqui até terminar todo o processo, né, se o impeachment for barrado, a gente fica Se não, vamos vigiar e lutar